Ai, cadê essa cubona que não chega, gente? Cadê essa cubona? Bobona pra ver a cara da... E aí, cubona? Cadê esse butoque? Olá! Olá, que tal, Teresita? Está tudo bem? Tudo bem? O procedimento foi um sucesso. E por causa de quê que está usando esse lenço aí? É que eu estou vendo a novela El Clon. Não vale a pena ver de novo. E a mim me encanta muito o personagem da Jade. Está parecendo a Nazira. Nazira usando aquele lenço. Cubona, você deve estar com essa boca toda estragada. Tira o lenço. Ai, Teresita, claro que não. Você está desconfiando de mim porque não está escondendo nada. Tira o lenço. Que se tiver cabocinha linda assim, eu ainda vejo essa sua boca e ainda dou uma lambida no teu bigode. Tira o lenço. Ai, Teresita, que horror. Teresita. Tira! A mim não me encanta o mexilhão. Está bem, Teresita. Calma, eu vou tirar. Viado! Eu estou toda cagada! Meu Deus do céu! Você está com a boca torta, viado! Tu achas que o Ferdinandito vai gostar da minha boca nova? Não sei, que tu chegar pra ele assim, ó, e beijar com a boquinha torta assim de ladinho, ó, de repente ele nem perceba. Deixa eu ver, Teresita. Calma, calma. Ai, viado! Caralho, eu estou igual. Um boneco de nieve derretido, Teresita. Olha, se já pulando estivesse aqui, ele ia falar assim, ó, entrei no ovo, saí, tô chocada! Viado, o que você vai fazer agora? Eu necessito, Teresita, eu necessito do dinheiro devuelto. Teresita, sou ladrona, me devolve meu dinheiro. Aqui, ó, eu não quero nem chegar perto que eu tenho medo de pegar. Pega! Pega aqui na gafeta! Eu tenho medo de pegar isso, porque a boca torta! Pega! Vocês vão pegar todo esse dinheiro, vão fazer um procedimento da cabeça até os pés, e eu vou ficar tão jovem, tão jovem, tão jovem, tão jovem, que a Globo vai me chamar pra fazer The Voice Kids. Misericórdia! Agora mesmo que vai ficar a imagem do cão! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Chama Jesus! Uai, não fiz nada, Ilda, não fiz nada. Mãe! Quer primeiro perceber, em quando é beijo assim sabe, ó... Traidora, cara, sério, fiquei chateada, fiquei, fiquei mesmo. E aí Carolzinha, você tá aí? Eu tô! Vem ficar um pouco sozinha, sabe? Porque as pessoas dessa pensão perderam o juízo. Não sei o que tá acontecendo. Bom, Carolzinha, se você precisar, assim eu posso te emprestar meu ombro amigo, o braço, o dinheiro, o Pix. Meu Pix é famoso ali nas quebradas, hein? Obrigada, Sanderson. Mas é que eu tô furiosa com esse desespero das pessoas de fazerem procedimento estético a qualquer custo, cara. Sim. Harmonização cerebral, ninguém quer fazer. Agora, ó, pra você ver, parece que até o Regineu ele tá querendo fazer um beauty truque, você acredita mesmo? Não acredito. Mano, que responsabilidade, que vacilo, mano. Pois é, minha madrinha ou outra? Quer porque quer que eu coloque botox lá no espadalagem a qualquer custo, mas eu já disse que eu não vou fazer de qualquer jeito. Você tá certa, tá certona. Não faz mesmo. É isso aí, Sanderson, sabe? Você e a dona Jo são as pessoas mais sensatas pra conversar nessa casa. Não sei do que... Ô, Carolzinha, nem fala isso que eu vou ficar se sentindo, né? Ô, princesa, sabe que eu tive aqui uma luz? Pega a visão. Nós podíamos fazer o seguinte, um abaixo-assinado vetando esse bagulho de beauty truque. Que ideia incrível, Sanderson. Você consegue tocar isso pra mim? Claro. Ai, maravilha. Olha, então, eu vou atrás de alguns amigos pra ver se eu consigo mais algumas assinaturas, tá? Tá bom, filha. Pode deixar. Nesse clima. No clima, princesa. Nesse clima que é um absurdo. Nós vamos barrar esse bagulho, é um absurdo. Não tem cabimento. É assim que você fala. É assim. Essa raiva aí. Essa raiva aí. Reginel é o maior vacilão. O Reginel, caramba, mano. O Reginel vai ficar... Foi suado agora o bagulho, mano. Acho que eu meti um louco. O Reginel vai quebrar todos os dentes da minha boca, mano. Mas eu vou conversar com ele. Eu vou falar a verdade, assim. Mais ou menos, a verdade pra ele, viu? Ó, princesa.